Oh, posso gravar essa partida? Pode, pode. O senhor tem, então... Oh, vou gravar a tua visão aqui que o senhor não dá aquela, né? Não, não vai durar muito tempo, mas pode gravar. Fazer uma... fazer uma calça é meio friendly então agora, hein? Não, não, fica à vontade. Não, já grava aí, oh. Alô, rapaziada do YouTube. Tio, tio, eu não matadei. Vamos fazer. Matadei. Matadei. Deixa eu só aumentar um pouquinho o volume de vocês aqui que tá um pouco baixo do TS. Ó, eu vou adiantar pra vocês que caiu um jeito prato. Não, aqui é assim mesmo. Tem o quê? Um, dois, três, quatro. Vamos entrar na duera? Nossa, é pra cair aqui? Então, eu caí... Eu caí muito errado, velho. Ui! Ah, eu deixei a S12 pra pegar a caia e morri, mano. Calma aí, eu já tô indo aí. Atua, atrás luva, atrás luva, atrás luva, atrás. Muita gente, velho. Ah, eu trolei. Calma, eu tô chegando, tô chegando. Boa, Cavaco, boa. Viu aí? Na esquerda, na esquerda, Cavaco. Puta puta! Viu? Ai, deu um cara na minha frente. Manda pro lobby, manda pro lobby. Manda tudo pro lobby. Pera aí, ai, já finaliza... Opa! Ui, ui, ui. Ah, tá em cima. Nossa, eu esque... Oxi. Ai, eu tô tomando gasolina aí, meu filho. Eu vi, eu vi, você viu ali do outro lado, né? Não tem medo, não tem medo não, rapaz. Não tem medo de morrer não. Ui! Que bom, que bom. Não gravou essa não, né? Atenção, a guerra vai começar. E se gostos ver na Hawa. Hawa, não é bom falar Hawa. Ai, que legal. Não, tá... Ê, bugou o programa aqui, ó. Caraca, vamos ter que... Essa aqui não deu. Caraca, que doideira, ó. Infelizmente, não foi possível salvar essa gravação. Ah, que droga. Tá com quase esse problema aqui, às vezes. Só grava quando a partida dura mais de 10 minutos. É, é o Play TV? É isso mesmo, o seu também dá isso aí? Caraca, véi. Ó, executa como administrador. Ah, deve ser isso então, deve ser isso. A voz do povo é a voz da galera. Vamos lá, hein, galera. Sem morrer agora, hein. Fala, galera, ó. Paulão aqui. www.youtube.com Barra Paulão Gameplays. O melhor gameplay de Battlegrounds do Brasil. Já clica no like se você não põe inscrito, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Que isso, hein. Ó, já peguei vários lados aqui, hein. Ó, caiu um aqui embaixo. Ai, voltou. Deitei um. Aê! Ih, foi dois. Tô bem. Tem mais um, né? Opa, quem tomou? Acabou? Mais um do lado de fora. Aonde mais ou menos? Valeu, rapaziada. Cola mais aí. Rapaziandinha. É nóis. Aqui ó, pinga, pinga, pinga. Beleza, deixa aí que eu já pego. Cê quer AK? Vou precisar ficar away dois segundinhos aqui, já volto. Vai, vai. Valeu, Ryan. Valeu. Vai, Lola. Tá aqui ó, tá aqui ó. Tá aqui, desenrola aquela maletinha pra nós aqui ó. Já tá de cá, viado? É, o que eu tô oferecendo pra você aqui em troca daquele negócio ali. Caralho. Então te dou outra caixa essa aqui ó. Pega aqui ó. Tá aí, pô. Dá o que cê tiver aí. Pronto, a Vecta também é muito melhor. Sete bala aí ó. Oxi, a Vecta com uma 2x aqui, fi. Acabou. Ó, 2x aqui ó. Não queria, 2x. Não, não tava de sua. Pega pra você, cê tá com mira pra essa cara aí? Eu tô de 4x, tô de 4x. Ah, beleza. Então bora. Ó, mutila 2 aqui ó. Não, já tenho. Se alguém achar uma VSS aí eu quero, tá? Aí é gameplay de alto nível, né? Rapaz, minha xerimbinha aqui ó, pega os caras ali nem morre. Mais ou menos dá pra brincar. Uh, meu patrão, chega aqui. Ó, 4x aqui. Não, não, dá essa 4x aqui pra mim. Vamos fazer um negócio aqui, vem cá. Peguei uma 8. Que isso? Então tem 3. Que isso aí tá rolando liquidação de 8. Então tem 3. Eu tenho 1 também, eu já tenho 1. Pega aqui o Cavaco, aqui ó. Tem um SKS aqui dentro. Ó, Vecta, bala de Vecta aqui, se quiser. Não, eu vou trocar, vou trocar. Ó, achei mais um compensador aqui. Alguém tá precisando? Eu quero, eu quero que eu vou jogar de... SKS. Só deixa marcado aí. Só precisa de bala verde, mano. Ó, tá comigo, tá comigo. Beleza. Tem um M4 aqui, mas não tem bala, não vou pegar não. Se a gente tiver uma bala de 7x2 depois, eu queria. Voltei, vamo dividir o loot? Vamo, a partir de agora o que tu pegar fica pra gente. Ah, é verdade. Tinha 3 8x aqui e você perdeu. Porra, não queria mesmo. É, mas o que eu vou ter que der? Você achou uma 4x2? 400 bala de 9mm. Não, de bala verde, eu tô suave, eu preciso de cura. Eu tenho nada de cura, tem só bala na bag. Mochila 2, tem alguma... Ah, eu passei mochila 2, eu acho. M4 tá aqui ó, no banheiro. É, eu vou gastando bala de UMP. Alguém quer? Não, de UMP eu quero, eu quero. Troquei, troquei aquela... 300. Beleza. Ninguém tem perigo aí não? Valeu. Eu tenho uma bebida aqui. Eu tenho aqui. Cadê você? Arruma uma pra mim, só pra mim ficar porra. Aqui ó, pé. Não, pode gravar mesmo, que é vitória. Essa aqui rapaz, não tem como perder não. Mulher pra trabalhar é win agora, pô. Ah, agora tá tranquilo. Meu Deus do céu. Mochila 3 aqui. Opa. Já pegou aí? Eu vou pegar, vou pegar. Tem uma 2, se você quiser. Vou pegar, pô, pegar. Não, tô com a 2 já. Cadê a 2x? Eu quero. Tá embaixo da escada aí. Preciso de pininho. Pera aí, deixa eu mandar uma mensagem pro Aécio aqui. Não, deve ter, pô. É pura, fica pura. Um monte, deve ter um monte. Não, deve ter, pô. Deve ter pura. Alguém tem bala de 762 aí sobrando? Nem que seja, sei lá, 10, 15, pra poder dar um cheio de acerto, que eu tô sem nada. Eu, eu. Aqui na rua. Incrito lá. Ó a camionete aqui, ó. Vamo embora. Quer dirigir não? Divide aqui, ó. Vamo aí, meus cangaceiros. Toma a igreja lá. Bora, Cavaco. Vivo, morto. Vivo, morto. Vivo, morto. Morto, porra. É bom, vai cair lá em Primorque, porra. Não, é o Severo, porra. Aquele que tem um olho no peito e outro no gato. É, ele que foi fazer o cosplay que o Glenn, né? Fez o cosplay no... Foi, foi. No The Orc and Dead, porra. Foi, foi. Quando tomou uma. Ó, ó o kit aqui. Ó, ó o kit aqui do lado, velho. Ó, ó o kit aqui. Ó, ó o kit aqui do lado, velho. Vivo, morto, morto, morto. Vivo, vivo, morto. É bom de combi, pô. Pega a combi aí, ó. Depois que você pegar a combi você vai, ó. Lá clubeiria, sua martinha 10, ainda tem vaga, hein. Direita, tem tiro. Pra direita. Pra direita eu não gosto muito, hein, mano. É, velho. Dá o balão e volta pra esquerda. Vai pra outra esquerda. É pra outra esquerda? É a outra esquerda. Agora eu me sinto mais à vontade. Tô falando. É, velho. Ó, tem um carro... É, é, é. É bala! Uh! Que! Caraca, velho, morreu todo mundo já. Que isso? Caraca, deu nem tempo, velho. O cara não tinha colete também, não tinha porra nenhuma. Tudo cagado. Sujou tudo essa merda. Limpa aí, limpa aí, deixa eu limpar aqui. Quem vai no piloto? Ah, cacete. Não, deixa eu dirigir não. Não vou não. Opa, tiro, 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 tiro costa, tiro costa. Quer parar aqui? Quer parar, né? Tamo na safe, porra. Opa. É lá do 295-300. É do galpão com o tratorzinho. Só não o vídeo. Não, é mais para a esquerda. Mais para a esquerda. É lá da fazenda, viagem. É da fazenda aqui. Não é, mano? Aquele, ó. Na fazenda na esquerda. Lá naquele aqui da fazenda. Chegou negativão. Tem no galpão também. Fazenda é o patrão? E ali, no caminhão. Rapaz, se eu tiver vendo, eu seguo. Eu tô olhando lá na fazenda. Eu amigo. Na fazenda lá, ó. Lá no murinho. Na janela agora. Agora eu vi. Eu acertei o... Tá sem milhas, velho? Não, eu tô procurando ainda. Eu tô com uma 8x aqui, mas não tô vendo ninguém. É que eu sumiu. É que eu sumiu. 285 no trator. Tá. Achei! Campo aberto. Campo aberto. Campo aberto. Atrás do... Da paçoquinha ali. Dei uma. Dei uma. Duas. Ele tá tomando costas. Ah, não. É você que tá atirando nele. Ele tá atrás do... Um negocinho de fenda daquele. O outro que tá de cara, eu não tô achando. São dois de cara. Ah, eu acertei. Lá na árvore o Lula acertou. Na árvore. Tá onde, Lula? Não, ele é das costas não, piada. É o cheater ali da casinha ali. Se fosse costas dava pra gente ouvir. Era mais fácil de perceber. Dei a HS. Noquei, noquei. Pode correr agora. Fica olhando. Pode correr. Eu noquei ele. Mano, eu tomei... Ai, piada. Eu sei. Eu já noquei um cara. Me dá cover aí, velho. Me dá cover, please. Ó, é de lá, Lula. Não é das costas não. Não, beleza. Vem pra casa. Eu já noquei o cara. Já noquei o cara. O da árvore nunca mais apareceu. Tá tirando em mim. Presta atenção. Olha aqui. Vem cá, Lula. Ó, carro chegando lá na fazenda. 310, Lula, naquela casa. 310. Um quadradinho. Única casa quadradinha. Bem pequenininha. 310. De dois andares. Tá vendo lá? Tem um ar condicionado. Ó lá. O cara correndo atrás dela. Tava lá dentro. Ok. Tá correndo. Correu. Ó, acertou a árvore aqui, velho. Esse é costa. Esse tira aí é costa. É costa sim. Esse tira aí é costa. É do morro. Esse é costa. Vamos fazendo uma progressão então. Subindo. Vai pra safe. Olha lá, morreu. Eu quero pegar esse filho da puta das costas aqui, mano. Eu ganho um kill aqui também. É, eu ganho um kill aqui. É, eu ganho um kill aqui. Então, esse aí. Olha lá, Lula, ó. Não, vamos ficar aí ou vamos voltar? Não, eu vou pra frente. Não vai subir com você. Não vai subir com você. Vamos subir. Lá da montanha. É isso mesmo? Caraca, eu fiquei perdidão. Aqui, ó. Tem gente aqui. 165. Em cima do morro. Tô vendo dois. Tem um ali, ó. Passando na árvore. Tá de capa 1. Ok. Ali, ó. Estou vendo aqui. Essa é o meio assim. Ah, já vi, já vi. Já vi, já vi. Só um dois só. Um bloqueado. No topo do morro. Tá de capa 3, porra. Um tá de capa 3, um tá de capa 3. Deitei um, deitei um. Tem um aqui na minha frente. Ai. Filha da mãe. Acabou o bala. Tá, 190, 190. Nossa, o cara tá perdidão. Ah, por que que não tá no alto, velho? Tá, tem um lá no topo do morro. Eu não sei se alguém... Se são quatro ou se são só três. Se for três ali, ó. Tem um cara caindo lá. Não cobrei. Vou avançar nesse carro. Tá, tomou uma, tomou uma. Aí morreu, morreu, morreu tudo, morreu tudo. Boa. Mano, que porra é essa, velho? Da onde eu tô tomando, velho? É da direita. Full direita, mano. Full esquerda aí, ô, rádio. Ó, consegui cinco kits aqui, hein. Eu tô tomando, eu tô tomando. Melhor vocês pegarem o cover não, velho. Não, eu já tô de cover. Quer que eu jogue mais smoke? Eu tenho duas... Uma smoke. Ó, tá atirando. Ó lá, full aberto. Vamo, vamo, vamo. Agora, agora. Vai, vai, vai. Acertei o... Vocês tão atirando um da pedra? Um na pedra. Tomou um, velho. Atravessando a rua. Pega da rua que tá mais perto. Pega da rua que tá mais perto, velho. Dá árvore miada, rapaziada. Tem um no carro. Ô, da rua entrou na negativa. É, pegou negativa aqui, meu também. Tem um no carro. Ó, dez segundos. A gente tá perto da safe, dá pra esperar um pouco. A rua tá fodido lá, mano. Tomou um, mano. Ó, um cara atravessando a rua ali, ó. Atravessou dois, a rua. Mano, tá na pedra. Deitou o outro na rua ali, ó. Vocês tão com que mira aí, porra? Oito X. Oito X. Oito X. Oito X. Oito X. Pronto. Quero ver eu reclamar de bala agora. Vamos seguir, vamos seguir pra safe? Tá, tem um cara que tá na negativa aqui embaixo, velho. Ai. Ui, ui, ui. Tomou isso, Hermes? Tomei uma só. Ó, o cara tá na... Acabou de sair da pedra ali. Tá cheirando um gás. Tapa zero no loot, eu não vi, velho. Se liga, passou os três, tá? Não morreu ninguém lá, não. Três pra direita, provavelmente eles vão... Aqui, ó. Esquerda, esquerda, esquerda. Fui pro esquerda. Achei, achei, achei. Deitei um. Deitei um. Deitei um lá, viagem. Vamos, vamos, o que é ele? Peguei aqui o, ganhei aqui o. Matou um ali. Você pode ter mais um, hein? Ó, a granada. Tem um carro aqui. Vai. Já foi, já foi, já foi. Ó, o cara ali, cara ali. 60 atrás da árvore. Acabou de descer ali. 60 atrás da árvore ali, ó. A gente tá exposto. Tá. Birico, birico, birico. Descendo a negativa. Descendo a negativa. Cadê o birico, mano? Quem é birico? Tem um 8x aqui, alguém quer? Eu quero, eu quero. Tá, peguei, peguei. Tá comigo, tá comigo, eu te passo. Eu não tenho birico não, velho. Eu tenho um birico só na lua. Tá cheio que eu pego o 8x aí. Cadê o 8x? Ah, tá comigo. Foi mal. Chão, chão, chão. Chão, chão. Ok. Alô, lag. Ahn... Tem bala de AK também, se alguém quiser aí, ó. Vou pegar. Tem holográfico aí, mano? Tem. Tem, tem. Vem aqui, vem aqui. Tá aqui, ó, pé. Dropei. Vou trocar aqui. Beleza, vamo avante. Vamo seguir, vamo seguir. Uma vitória. Tem um cara que desceu aqui, velho. Opa, tira em mim, tira em mim. Só tem mais doze. É VSS. Opa, opa. Que tira é esse? Parece ser VSS mesmo. Ai. É VSS não. É não. Ó. Direita. Direita, direita. Mas fica esperto, tem um squad aqui na nossa frente, tá? Ó, ó. Negativa boa aqui, ó. Pros dois lados aqui, ó. O lugar que eu tô indo. Nossa, deixa eu ir pra aí então. Tem a árvore aqui pra proteger e tem um lugar. Vou lá com o hard. Matei um. Deu bem um. Negativo. Boa, boa. Dá uma olhada aqui. É, vou dar uma cove nas costas aqui. Ó, tem uma velhinha aqui atrás, hein. Ó, tiro. Tem um lá na pedra no... 195. 195? Não aberto lá, não aberto, ó. Achei, achei, achei. Deitei, deitei. Ele tá no negativo atrás. Boa. Só mais quatro, mano. 4x4. Tem gente na nossa esquerda, hein. A gente tem a vantagem da safe, eu acho, velho. Tô olhando aqui pra ver, pra não deixar eles avançarem. Acho que eles tão na casinha ali. Tô avancei pela direita. Beleza, eu tô te dando cover. Pode ir, pode ir, hard. Opa. Desce pra cá, desce pra cá, desce pra cá. Relaxa, relaxa. Desce pra cá e pega o negativo da direita ali, ó. Tô na negativa aqui, mano. Não, não, tem o negativo daquilo, ó. Bem melhor, ó. Safe ainda, ó. Então, beleza. Não, é só pra dar a primeira, tá ligado? Uhum. Mas eu vou, vou com vocês. Vou seguir a caos. Vou ficar nessa pedra aqui, hein. Pode ficar deba... Ali, no drop, no drop. Só no drop? No drop, um lá no... Dois, tem os três lá, viado. Três? Tem três lá. Como é que não tem a visão minha? É um em cima de mim e três no drop lá. Achei, achei, tem um... Tem um pegou cover na pedra ali. Tomou uma. Tomou uma. Tomou uma na árvore. Quê? Duas. No drop, no drop. Vou pegar o do drop. O cara do drop não morreu. Pega ele. Tirei um. Pô, tem mais um, Lula. Tô mais perdido que o... Tá, tem um na pedra aqui, no cinco. Tem um da árvore no gás. Tem só um vivo. Tem só um, só um. Aí, ó. Que isso? Morreu alguém? Alguém caiu? Alguém caiu? Alguém deitou? Caralho. Dá um like se serve no canal, galera. Aí, pô. Caraca. Hein? Pô, matei cinco. Vocês mataram quanto aí? Eu matei... Eu matei... Nenhum. Quantos? Nenhum. Não, cara. Você matou, pô. Fala três. Matou dois. Um só. Deitei o cara, mas levaram a minha kill. Entendeu? É, não. Foi muito que é. É verdade. É, é. Não tem vergonha de ir na mochila, não. Dez tiros no cara, o cara não morreu, piado. Eu matei... Nenhum. GG.